O que é que você fez? Uma, não quero andar, dois Você me enrola, me aperta, aguarda pra depois Deixa embolada, eu já tô bolada Presa na sua teia, Mary Jane, abandonada Me sentindo ceda na porra Não era bem o que tu queria, mas até que eu vou pro gasto Me sentindo ceda na porra Eu tinha tudo pra ser grande, mas tu me botou de lado Me sentindo ceda na porra Não era bem o que tu queria, mas até que eu vou pro gasto Me sentindo ceda na porra Eu tinha tudo pra ser grande, mas tu me botou de lado Então vai curtir sua brisa pra lá Eu quero alguém pra me priorizar Não vai mais conseguir me enrolar Eu mereço mais que segundo lugar Você quer dar uma, não quer andar, dois Você me enrola, me aperta, aguarda pra depois Deixa embolada, eu já tô bolada Presa na sua teia, Mary Jane, abandonada Me sentindo ceda na porra Não era bem o que tu queria, mas até que eu vou pro gasto Me sentindo ceda na porra Eu tinha tudo pra ser grande, mas tu me botou de lado Me sentindo ceda na porra Não era bem o que tu queria, mas até que eu vou pro gasto Eu me senti descendo na pô Eu tinha tudo pra seplante Mas tu me botando de lado Seda... 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 Ceda... Seda... 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 Se da, 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 se Legenda por Sônia Ruberti